é bem pessoal que a gente tem um Fujitsu Corel i7 sexta geração completo com 16gb de memória THG DDR4 um SSD de 512gb câmera HDMI Blu-ray Bluetooth USB 3.0 wi-fi dual 2.4 e 5g bateria de polímero de lítio os alto-falante também da Onkyo tá certo que muito alto não chega a ser um da Yamaha mas é bem mais alto que o normal e essa maravilha de tela Full HD bem brilhante mesmo com contraste então sem mais delongas vamos lá começar o vídeo primeiramente vou colocar aqui um DVD vou tirar a fonte testar na bateria lembrando que a bateria não tem como dar garantia nem tempo de autonomia uma vez produto é usado e é vendido com a bateria funcionando então vamos lá para o vídeo e vamos lá para o aparelho né aqui a gente tem o Windows 11 Home o processador Intel Corel i7-6700HQ e 6ª geração 2.60 com Turbo Boss 16gb de memória DDR4 sistema 64 bits ele tem um SSD de 512gb mais gravador de Blu-ray sabia que o SSD ele veio para substituir o HD de disco tem ideia do que ele é que ele é capaz de fazer então veja agora a seguir bem pessoal vamos lá para o vídeo da inicialização de uma máquina com SSD para vocês verem entenderem a necessidade de ter um SSD na máquina porque que eu não abro mão já começaria a carregar o Windows ó e há mais de cinco anos trabalhando somente com SSD o SSD vejam isso e pronto a máquina já ligou e já tá até pronto para poder usar se o SSD ele já faz isso na inicialização já dá para imaginar usando a máquina o pessoal continuando todos os drives estão instalados o gerenciador tudo funcionando normal ele é um octa-core digital além do idioma português tem mais três idioma instalado para troca imediato espanhol inglês e japonês aqui é um resumo dos hardware da máquina tem câmera embutida e microfone tudo funcionando normal e vamos lá dar uma olhadinha na bateria no Windows 11 alguns aparelhos já está mostrando o tempo aqui restante mas se não mostrar botão direito configuração de energia e suspensão é que ele vai mostrar até com uma frase ali ó tempo o restante estimado pode ser mais pode ser menos óbvio depende sempre do uso do aparelho e por fim vamos lá testar agora o YouTube então até eu vou deixar no mundo até começar o vídeo vai ter bastante propaganda Olá então deixa eu já pular propaganda acho que vai ter outra lá já até mostrou um de dois e eu tenho que aguardar ainda é impressionante eu tenho um vídeo aí no meu canal explicando como tirar as propagandas do YouTube com uma extensão do como agora essa aqui eu pulo e posso fazer com a luz apagada e olha o contraste dessa tela não tá em full HD agora aumentando agora já vai lá para full HD e aí 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 E agora vamos lá dar uma olhadinha no visual do aparelho. A parte interna dele está bem conservada, por isso que eu sempre peço para o cliente dar uma olhadinha no vídeo, diferentemente de foto, aqui eu consigo mostrar todos os detalhes do aparelho, tá? O único detalhe que eu achei que veio, né, parece que colocaram uma cola aqui, ó, tá? Nada, afeta o desempenho do aparelho, tá? Nem procurei tirar para não estragar nem nada, então aqui é uma borracha, né, para não tocar na tela. E olha só como ele veio, envelopado. Vamos lá dar uma olhadinha na parte externa, até porque vai estar muito barato, né? Todos os meus aparelhos, comparando com a concorrência, é muito, mas muito mais barato. Aqui a gente tem entrada da fonte, gravador de DVD e gravador de Blu-ray, USB 2.0, leitor de cartão de memória, aqui na frente não tem nada, fone de ouvido, USB 3.0, HDMI e entrada de cabo de rede. Tá aqui a descrição do aparelho, tá até um ano ali, ó, que legal, 2017, ó. Ele é sexta geração, mas é 2017. Se você gostou do aparelho, entre em contato, se estiver procurando outros notebooks, dê uma olhadinha aí no meu canal, aproveita, se inscreva no canal, assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando, acompanhe em tempo real, é notificado toda vez que eu fizer novas explicações, e claro, vale lembrar, somente aqui você pode estar ganhando um HD portátil na compra do aparelho. É bem simples, fácil, é só mandar um print, confirma que está escrito aí no meu canal, que no ato da compra você ganha ele. Só não esquece de mandar o print, senão também aí eu esqueço de mandar o HD. Então é isso, pessoal, obrigado por enquanto, uma boa noite, fica com Deus e até mais.